Amigo, 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 por favor leve essa carta e entregue aquela ingrata E diga como estou, com os olhos, nosos d'água, o coração cheio de mágoa, tô morrendo de amor Meu amigo, eu queria estar presente, para ver o que ela sente quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem Amigo, 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 se essa cartinha falasse pra dizer aquela ingrata Onde está meu coração? Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora, traz no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora, tem no peito uma paixão Um garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Note que até a orquestra, fica todo em festa, quando ela sai pra dançar Essa dama, mas já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação Hoje, choro de ciúme, ciúme até do perfume, que ela deixa no salão Um garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Taca mais uma garrafa, hoje vou me embriagar Quero dormir para não ver Oito homens te abraçar Outro homem é outro Por favor não venha com mentiras, pelo amor de Deus As mentiras e falsas promessas nos fazem chorar Se você não me quer, eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade Do que mil mentiras para me agradar Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário, eu vou me apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois Você nunca fez um sacrifício pelo nosso amor Não, não reclamo, não reclamo Não reclamo, mas me deixa triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Só espero que os seus carinhos não sejam forçados Se for necessário, eu vou me apaixonado Mas o nosso caso para por aqui Não, não quero piedade Amor pela metade É pouco pra nós dois Não, não repare meu jeito Desculpe, querida Mas eu não aceito ser feliz agora e sofrer depois Não, não reclamo, não reclamo, não reclamo Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Eu sinto que nasci apenas por mim Tem que ser um amor de amor, você nem ouviu E eu na contramão Eu sinto que nasci apenas um dia Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Conta pra ela como é que eu estou Distante dela, já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que os amigos choram Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Apesar o fim da minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Conta pra ela que o problema é sério E até dar o fim da minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim E eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Que estou defendendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou defendendo da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela Eu já não suporto mais Brigar com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um novo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Estou frágil Estou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um novo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Qual ela Qual é a paz Qual é a paz Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos Duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Seu amor Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos Dois corpos Dois corpos Dois corpos Dois corpos Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tô sofrendo Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você E o que é que eu faço sem você? Mais uma vez eu estou aqui Perdido entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você? Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana sem você? Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o choque gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você?